Cada vez mais a ciência tem mostrado a sua importância. Mais do que isso, vemos nos nossos dias o quanto ela é essencial. E para além do conhecimento, as universidades públicas são grandes produtoras de ciência. E nós vamos juntos, no Univerciência, conferir a produção científica das universidades públicas nordestinas. Estou aguardando você! Univerciência estreia no dia 22 de maio no canal da TV UFPB no YouTube.